Mas um dia eu acordei e Sua graça recebi, não me cobras nada, eu sei, por isso Deus, estou aqui. Bom dia, bom dia, meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Mais um dia que se inicia e como já vem sendo de costume, às seis da manhã estamos aqui juntos para ouvir essa oração do Padre Marcelo Rossi. Vamos deixar nos comentários mensagens bonitas de bom dia para quem também está assistindo esse vídeo. Se possível, se inscreva no canal A Oração Combate Tudo. Que a paz de Deus esteja com todos nós esse dia. Vamos ouvir a oração do Padre Marcelo. Mas a oração de hoje, Deus fala, ei, casais, anéis na mão, por favor, é muita bênção, é muita palavra que, eu repito, desde ontem Deus tem mostrado para mim, restauração. Atenção, 5, versículo 25. Preste bem atenção. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, versículo 31, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Ele está citando aqui, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Este mistério é grande, grande. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Uma das coisas que o Senhor pede nesse momento, eu te amo, mas não apenas hoje, mas diariamente. Assim como você se alimenta todos os dias, se você não comer, você vai morrer. Quem não se alimenta, morre. E por alimento, eu falo tanto água e comida. A comida você até aguenta ficar sem. Um dia, dois, três, até quatro, vai ficando sem água não, desidrata. Então, Senhor, eu peço essa hidratação, essa alimentação, que essa frase poderosíssima faz. Eu te amo. Pega casais que se separaram. Conversa com eles. Quando o relacionamento de amor termina, as palavras que nós dizemos, proferidas, não existem mais. É como se você cortasse o oxigênio. Vai acabando, acabando. Mas a minha missão agora, Senhor, é em línguas, é restauração. Obrigado, Jesus, por esse momento. Estou tocando várias esposas. Ei, mulher, está tão difícil. Realmente, seu marido é um cabeça dura. Eu reconheço, mulher. E veja, como homem, como sacerdote, mas como pai espiritual, reconheço, teu marido é difícil. Mas, querida, filha, essa é tua missão. Como é que é? Exatamente. A missão de levá-lo a Jesus. Mulher, essa é uma grande missão. Além dos filhos, cuidar dele e levá-lo a Jesus. Mas você só vai conseguir isso, não no mundo de hoje. No mundo de hoje, é um mundo tão polarizado, um mundo tanto ódio. É através do amor. É o amor que vai restaurar. Senhor, portanto, eu peço esse amor. Primeiro o amor que fez com que você o escolhesse. Já estou falando com mulheres agora. Primeiro. E lembrando a vocês que casaram, e para mim também, porque minha missão é um casamento com a igreja. Nós somos livres. Você não escolhe os filhos que nasceram. Concorda? Você não escolheu os seus pais. a graça de Deus. Foi o Deus. Isso aqui, você não foi na sua liberdade, na sua liberdade você escolhe com quem você vai ficar. Senhor, eu te entrego às pessoas que elas possam compreender a profundidade e as escolhas. Porque o mundo é feito de escolhas. Nós somos livres. E o casamento é uma escolha diária. Se você não investir, o que vai acontecer é como nós vemos aí. Quantos casais separados? Porque não souberam escolher. Ou escolheram errado. Ou não compreenderam a dimensão que é essa missão. Mas agora eu não estou aqui para julgar, Senhor. Minha missão aqui é médico. Eu sou médico. Eu não sou juiz, tá? Por sinal, esse projeto Amorização que vocês vão me ver em vários lugares, olhem muito por mim. Toda vez que eu for colocado na parede e quiserem-me como juiz, eu vou lembrar sempre, eu sou médico. Minha função não é se julgar. Eu não sou tribunal. Minha função é ser hospital, ponte. Que leva a Cristo, Jesus. Que me conquistou e me fez ser sacerdote. Ele me chamou na minha liberdade. Eu aceitei e daqui a pouco eu vou completar 30 anos. Jubileu de pérola. Mas, Senhor, agora eu quero falar com os casais. Esposas que estão sofrendo na mão do marido. Jesus, ajude-as a vencer, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, eu te entrego ainda mulheres que têm um relacionamento abusivo. mulher, não permita isso. Mas, Padre, você não vai permitir isso. Senhor Jesus, eu peço sobre todas as mulheres, infelizmente, que são vítimas de violência. Senhor, que elas tomem consciência, que elas são templos sagrados de Deus. E toma conta desse homem, Senhor Jesus. Senhor, salva esse casamento, mas também põe juízo nessa mulher. Toca, Senhor. Quantas mulheres que infelizmente sofrem e Deus as tocando. Eu estou aqui como um médico. Repito, eu não estou para julgar, mas para, em Cristo Jesus, tocar com o médico as feridas. se eu te entrego a traição, tem uma mulher que, ela, você está casada, seu marido a traiu, ele pediu perdão para você, mas ainda você não perdoou. Põe a mão no seu coração, Deus sabe com o que eu estou falando. Vou repetir, tem uma mulher, Padre, mas os homens, calma, é que Deus está agora tocando muitas mulheres. Você, mulher, que foi traída. Você perdoou, entre aspas, mas não de coração. E o Senhor, nesse momento, toca nessa ferida. Por favor, entregue essa mágoa. Entregue. Ele errou, ele reconheceu, vocês não se separaram, mas você faz uma coisa muito errada. No momento de mais nervosa que você está, vocês estão, né? Você joga na cara. E perdão é perdão. Não jogue mais na cara, não. Perdão é perdão. Não joga mais na cara dele, não. É vida nova. Por isso eu peço, restaura, Senhor, esse casamento. Agora, homens, você que está me acompanhando agora, padre, a minha esposa não é fácil. Aliás, muitos homens que estão me ouvindo aqui, devem muito a sua mamãe, a sua, muitos também a sua esposa. Senhor, toca no casamento deles. Toca nos futuros casamentos, Senhor. Agora, Senhor, já abrindo o leque. Obrigado, Senhor Jesus. Você que está me acompanhando agora e quer constituir uma família, você que é realmente uma família santa, uma família de Deus. Senhor Jesus, eu te entrego todos os homens e mulheres que estão me acompanhando agora. Hoje, o mundo diz, não, fica junto. Não, para que casamento, para que bênção de Deus? Vocês não imaginam a alegria que o santuário tem todo ano, porque no batizado, a gente tem a graça, muitos que vão fazer a primeira Eucaristia não são casados, já vivem juntos, têm filhos e não são casados e aí recebem o sacramento do matrimônio. Obrigado, Senhor Jesus, porque eles vão ter a consciência que muitos não têm. Mas eu te peço agora, restaura, Senhor. Restaura a fidelidade. Restaura o amor. E agora eu vou tocar em várias situações de físicas, em palavras de ciência, sabedoria e profecia também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor toca em saúde física. Há uma esposa que está muito doente, o marido agora está pedindo muito, ela está lutando contra o câncer. E você tem pedido muito isso a Jesus, o homem está pedindo. Senhor, salva a minha esposa. E eu lhe prometo, Senhor, que eu vou ser o marido mais, mais. Você sabe muito bem que você podia ser muito mais. Obrigado, Jesus, porque Jesus está te dando a resposta. Ela vai vencer esse câncer. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vai restaurar, de fato, o amor entre os dois. Pelo sacramento do matrimônio, você sofre junto. Todo tratamento de químio que ela está fazendo, você está fazendo junto. de um modo diferente, lógico. Mas você está sofrendo junto. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor vai tocando. E agora é psicológico, tá? Quanta angústia, quanta ansiedade, quanto medo. Medo do futuro. Quanta insegurança. E nesse momento, o Senhor diz, restitui a paz. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua paz.